Bom dia, meus amores. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Meninas, tô bastante sumida aqui no canal, né? É, sumidaça. Mas deixa eu falar aqui com vocês. Gente, essa é uma tendência. Cada uma tá saindo, cada tendência. Que eu tô ficando apaixonada, tá? Mas o que eu vou falar com vocês. Saiu uma nova tendência. Eu vi ontem uma tiara. Eu tava na rua, por volta, acho que umas 3 horas da tarde, no Instagram, tá? Eu esqueci o nome da artesã, que eu vi a primeira vez essa tiara. Mas aí já vi outras meninas postando essa tiara, tá? No YouTube. Então, vou permanecer com ela o mesmo nome. Então, assim, eu saí contando pela foto da tiara quantos bicos de pato tinha. Até que eu não tinha visto o vídeo. Printei e vi que eram 8 bicos de pato. Então, eu automaticamente, eu imaginei que seria o bico de pato de 4 centímetros, tá? Deixa eu medir aqui pra você. De 4 centímetros. 3,5 pra 4, por aí, ó. Tá vendo? Aí, então, eu vou usar os 8 bicos de pato aqui, ó. Tá? De 4 centímetros. Tá? Ela vai permanecer com o mesmo nome que tá aí, rolando nos YouTubes das meninas, tá? Tiara Clique. Muito fácil, tá? Já tenho 6 bicos de pato aqui, encapado. Vou encapar mais esse aqui com vocês. Não vou usar fita dupla fácil pra encapar esse aqui, tá? Ele vai na cola quente mesmo. E os materiais que vocês vão estar precisando utilizar É apenas bico de pato e fita número 2, pistola, cola quente, tá? Então, assim, ó. Eu vou, já venho aqui, tá selado aqui. Não acho que tá selado. Tá, não. Vou batendo em tudo, né? Ó, selei. Eu venho aqui, ó. A gente vai encapar ele todo, tá? Todinho, 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 ó. Ó. Eu venho aqui e coloco já a fita, centralizo, tá? E dou uma apertadinha aqui pra ficar tudo ok. Meninas, é... Caiu de paraquedas aqui no canal, nunca me viu, nunca conheceu o meu canal. Certo. Então, vai lá. Deixa... Teu... Teu joinha aí, ó. Eu agradeço bastante, tá? Não é inscrito, não? Aproveita e se inscreve, por favor. Ajuda. Se inscrevendo aqui no canal. Pra que a gente possa estar trazendo mais e mais e mais e mais e mais... É... Como é que se diz? Como eu vou dizer pra vocês? Novidades, mais dicas pra vocês, tá? Então, aqui, ó. Eu achei muito interessante, porque aí... É... Vou voltando aqui. É muito interessante essa tiara, porque... É... você vai ter um gasto não muito alto, tá? E dá pra vender ela no preço legal. Aqui, esse bico de pato, se eu não me engano, eu paguei 4 reais no pacotinho com 10, tá? Então, saiu, acho que, se eu não me engano, saiu 40 centavos, tá? Aqui, eu já venho aqui, ó, e vou encapar ele, tá? Se quiser, coloco uma borrachinha, tá? Pode ser que não seja necessário, mas vai aí do cabelo da princesa que vai utilizar, tá? Tá? Segura um pouquinho. E vou encapar aqui novamente. Tô usando a fita jeans da Sinibu, tá? Top de linha. Com quem aqui, na minha região, você vai encontrar a fita jeans da Sinibu vermelha, tá? No exato momento, as minhas eu comprei com a minha amiga Carla, onde eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, o contato dela, tá bom? Pra quem é de Condado, Goiânia, Aliança, Itaquitinga, Caporã, Alhandra, Carne de Vaca, Ponta de Pedra, Barra de Catuama, e também, sabe essas redondezas aqui, Timbaúba? Pronto, tá aí o contato, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Aí eu vou começar de todo jeito, meninas, eu começo, tá? Eu terminando, aqui, ó. Centralizo. Todo jeito, tem capã na parte de cima e na parte de baixo, mas não tem porta. Pra quem é dessas regiões aqui, a Carla entrega toda sexta, quinta ou sexta-feira na cidade de Goiânia, tá? Você entra em contato com ela e ela entrega, tá? Lá em Goiânia, na sua mão. E algumas minhas de Recife também, ela também tá fazendo algumas entregas nos próximos dias, tá? Parabéns, viu, Carla? Pela sua barraqueira que nasceu. Carla é vovó, meninas. A netinha dela nasceu, tá? Linda, pequena Yasmin. Jamile, já gosto de chamar de Yasmin. Gente, eu achei tão interessante, eu tô cortando fita com ele, mas é pra cortar pedrinha. Esse negócio aqui, ó. Eu comprei um conjunto, veio isso aqui, um estilete e duas chaves de fenda. Nessas lojinhas baratas, foi cinco reais. A chave de fenda eu repassei pro meu marido, tá? E o estilete, e o coisa, e isso aí, isso aqui eu fiquei pra cortar alguma coisa, né, daqui do ateliê. e eu não sei se eu tenho pra tesourinha. E o estilete pra cortar lonita, tá? Muito bom pra cortar lonita. Ótimo. Aí aqui, ó, encapar tudo. Tudo, tudo, tudo. Gente, dinheiro não, mas carro do ovo aqui é logo cedo. Ó, lá vem. Só um minuto aí, tá? Então, menina, carro do ovo passou e eu terminei de encapar, tá? São 30 ovos por 10 reais. Então, eu já tenho aqui a minha tiara encapada, tá? Depois vocês tiram os fios aí. E eu vou ver aqui quantos centímetros tem minha tiara completa, tá? Que eu não medi. Ó, ai, meu Deus. Fiz a pinrolada aqui no pescoço. Tem 36 centímetros minha tiara completa. 36 centímetros. Então, eu vou dobrar ao meio. Opa, deixa eu ver aqui. Vou dobrar ao meio aqui minha fita. E aqui, ó. Eu vou vir por aqui, ó. 36. Eu vou medir aqui, ó. Vou centralizar aqui, ó. Vai dar 18 centímetros. Eu vou dar um pinguinho de cola aqui só pra centralizar, tá? E aí, meninas, deixa eu falar pra vocês. Essa parte aqui, ó. Do bico de pato, que ela vai tá curvada pra baixo. Tá tudo encapado, né? Mas essa parte aqui, ó, tem a curvinha. É essa daqui. Essa daqui, né? Que seria a do U. A de baixo. A partinha de baixo. A curvada não. A de baixo. Ele é curvadinho. Aí você cola. O primeiro, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Um pouco de cola. Tá? E vou colocar aqui, ó. É... Como se estiver subindo aqui no meio. Tá? Ó. Pronto. E vou segurar aqui pra fixar. Muito rápido. Gente, você pode estar ganhando em torno... Vendendo ela em torno. Depende de... 18, 20. Se for colocar uma pedraria, 25. Uma manta de... De strass, tá? Vou fazer aqui, ó. Do mesmo jeito. Ó. E eu vou colocar um... Tivesse se encontrando. Olha, né? Vai se encontrar. Tá? Os dois bicos de pato aqui, ó. Vai se encontrar os dois bicos de pato aqui, ó. Pronto. Tá? É que você aperta, né? Pra ficar bem firme. Ó. Vai ficar assim, ó. Ó. Cheio de cola. Ó. Vai ficar assim, tá? Ó. Ó. Tão bonitinho, né? Ai, meu Deus. Tô cheio de coisa. Jesus, Maria e José. Então, assim. Aí, você vai fazer totalmente... Esse daí, você vai fazer todo esse processo, tá? Na tiara. Quatro do lado. Quatro do outro lado. Tá certo? Aí, aqui, ó. Vamos lá. Eu acho que a música é assim, tá? 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 o que é errado, tá vendo? Pela dor da fé Do princípio ao fim De todos os momentos E ela vai dando formato, tá? E ainda se vier Eita, meninas! Ajeitei esse bico de papo aqui, tá? Tô colando errado Gente, a gente sempre faz alguma coisa errada uma vez, né? E assim, o procedimento é tudo isso, tá? Aí, o acabamento Quem vai dar é você, tá? Dá um acabamento aí É um acabamento top Tá? Combine aí Com a princesa As princesas aí, né? Porque cada um de vocês já tem É... Já tem um... Um público Então vocês conhecem o público de vocês, tá? Vocês vão formando público E vocês vão trabalhando em cima daquilo que o público de vocês gosta Tá bom? Às vezes aquele laço é bonito É charmoso, tá? É tendência ali É... Mas tem um público não pra usar Tá? Entende isso Tá? Cada um de vocês vai ter um público E conhece o público Conhece a clientela de vocês Vocês têm que trabalhar em cima daquilo Tá? Aqui, ó Só tirar a clique Quase pronta Deixa eu desligar a pistola Gente, toda vez que eu venho ganhando É pra comprar um Desse novo aqui Um plástico novo E eu não compro Mas no final do mês agora eu não passo Gente, eu tenho esses corações aqui Já foi um bom tempo Tá? Que é de... É um pelinho Sabe? É de pelúcia Então, assim Eu vou estar usando esses coraçõezinhos E ele, aqui embaixo Ele tem uma basezinha de ferro Tá? Ele Esse coração Deixa eu Medir aqui Porque tem um maior Tá? Ele Tá medindo 10 milímetros 20 milímetros Ó 2 centímetros Esse aqui, ó Vamos supor Um, 2 centímetros 20 milímetros Tá vendo? Pronto Tá com o tamanho do meu coração Vou usar essa cola aqui Eu usava Eu já usei várias colas Até que bom De um, 2, 3 7, 7, 6, 0 7, 9, 6 Quanto que você sabe? E a menina Juliana E as meninas aqui Me indicaram a garra Gente, não é que a bicha é boa Boa mesmo Então, assim Ela fixa muito rápido E cuidado, tá? Porque ela tá colando até a alma Eu queria que ela colasse A língua de Algumas fofoqueiras aqui Mas eu não sei se eu boto assim Então, ela tá assim Ela vai botar assim Cadê se fica bom assim? Opa, opa, opa Rápido, rápido Vou colocar assim Tá? E vou segurar Eu queria que eu colasse a língua da fofoqueira Aqui na minha rua Mas eu não testei ainda Calma Eu tive que coloquei Ela de morro Eu não testei ainda Mas quando eu tiver oportunidade Eu vou testar Ou mulher pra falar da vida dos outros Ai, meu Deus Aqui, ó Aí eu vou colocar O outro coração De encontro pra quê? Aqui, ó Tá? De encontro Esse coraçãozinho Foi Foi com a Carla também Tá? Eu comprei ele na época 50 centavos cada um Eu vi lojista aí Vendendo bem mais caro Tá? Não vou mentir pra agradar Eu vi lojista Vendendo bem mais caro Aí aqui eu vou Colocar um azul magnum Tá? Tá com as cores top aí Mas eu fui usando, usando, usando Usando Usei um vermelho ontem Aí só tem um Vermelho Tinha dois duplinhas Usei um vermelho ontem Fui até Nessa fita Eu consegui ela Na AWC Ó É lindo, né? É um veludo Sabe? Bem top Olha o que eu mandei fazer ontem Tira o dedo Ó Mandei fazer ontem Essa plaquinha aqui Com o meu nome Tá? O nome do ateliê É Lá no rapaz Que eu faço Faço meu Faço meus nomes de acrílico Aqui, ó E sempre fazendo isso Aí aqui eu vou fazer ele Gente, esse aqui eu vou aconselhar logo, tá? Isso é pra você cortar malho Linha de pipa Mas pra cortar fita não, tá? Deixa aí, né? Que você vai se cortar Aí aqui, ó E vou fazer da mesma forma do outro lado Um azul Marinho Não vai soltar assim, ó Ficou top Opa Aqui eu acho que grudou Mas ficou top Não vou desgrudar aqui, tá? Essa cola é ótima Essa cola quente Ele é amarela Gente, ela cola até alma Alma mesmo A bicha é boa Tanto a cola garra Como a cola quente A bicha é boa Tá? Eu super indico Eu não sei a marca Não me pergunte Que eu não vou saber Não vou saber lhe dizer Tá bom? Não vou saber lhe informar Pronto Está aqui, menina Nossa tiara Deixa eu aumentar aqui Está aqui Nossa tiara Clique Ó Perfeita Aí a mamãe A princesa pode usar a tiara Tá? Vai usar a tiara E a mamãe vai fazer o penteado nela Lindo E maravilhoso Sugestão de preço Meninas Como eu comprei A cinquenta centavos Esses coraçãozinhos Não sei aí Na região de vocês Tá? Olha Um e cinquenta Da tiara de dentinho Tá? Vamos colocar na base De um e cinquenta Tem lugar aí Que eu acho É mais ou menos Essa base Que eu já escutei É um e cinquenta Lugares Outros lugares Aqui eu cheguei Comprar um real e dez Um e vinte Por aí Mas eu vi Lugares de um e cinquenta O pacotinho de bico de pato A É Quatro reais Tá? Então eu gastei oito Então saiu mais ou menos Trinta centavos Cada um É Com mais Deixa eu ver Quatro reais Opa Quatro reais Do bico de pato Né? Vamos colocar Saiu a trinta centavos Quatro Vamos colocar Quatro centavos mesmo Né? Quatro centavos Quatro reais Com mais quatro reais Aqui oito Aí você coloca mais Um metro dessa fita Deve tá custando Em torno de um real Tá? Número dois Então você Deve tá o que? Você com Você coloca dois metros Mais dois reais Lá vai dez Dez com mais um e cinquenta Doze reais e cinquenta Foi o seu gasto Nessa tiara Então se você vender A De vinte E vinte reais Vinte e cinco reais Você tem um lucro de Vinte reais Você tem oitenta por cento Tá? De lucro E se você vender A vinte e cinco reais Você vai ter um lucro De mais De cem por cento Em cima dessa tiara Então assim Vende a vinte e cinco Tranquila Tá? Tranquilo mesmo Então Beijo pra vocês Meus amores Curtam o vídeo aí Deixa o like De vocês Tá? E até o próximo vídeo Tá bom? Beijo 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 Não esquece de compartilhar Pelo amor de Deus Compartilha Por favor Tchau 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 Tchau